Olá meninos, olá meninos, o livro estava meio sumido da história de placinha do Atlético, encontro de motos aqui, tipo, não era por querer não, velho, estava trabalhando direto, então ferrou a vida, mas estamos aí para mais um videozinho. Hoje está bonito isso aqui. Não quebra, não quebra. Mas é aquela massa mole? Não, é do Depox, e ficou leve. E tem uma que é a mole, né? É, mas esse aqui é do Depox mesmo, ficou leve, eu fiz um gigante, ficou pesado, até foi, melhorei. Agora eu coloquei do lado o capacete, só que daí o vento, a 200 por hora, está louco. Ah, sem chance para ser feliz. Daê. Tudo bom? Esse aqui é, olha, pelo amor de Deus, vê o vídeo desse moleque aí e fica louco. Não, deixa eu dar uma olhada nessa CG 200 aí. Olha o discão da CGzinha, velho. Olha toda cromadinha. Está com 200 cilindrada? Está. Está, né? Olha, o cara já olha e já sabe, né? Puta que foi isso, só por causa do discão. Não, você queria brincar com o quê? Com a trilha do Coruja? Sem chance, não vai brincar, não. Não, está bonitona pra caramba. Vamos dar uma volta. Coloca ali na bomba de óleo? Tem, como tem. O radiador? Aham. Na bomba de óleo? Aham, porque ele está, já está na reta ali do canal de óleo, já. Aham. Ele refrigera. Que louco. Louco, louco. Vamos lá, volta aí. Hoje está bonita a coisa aqui. Buenas, buenas, buenas. Ó, a brilhinha. Ah, pia. Da Mulher do Coruja. Top, top. Essa moto ficou muito maluca, velho. Com correia. Ficou muito linda. Vou andar de bicicleta. Boa. Olha a lambretinha. Free Wide. Que moto. Suzuki. Que louca, velho. Que louca, velho. Nunca tinha visto. Vendo. 12.500. 23.000 km. Originais. Telefone aí, ó. Quem curtir. Diga que viu no canal. Só que não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, a CB300 EPSOL. 750. Uh, uh, uh. Olha, cadê o? Klujita. Evaporou? T07. Se manja, hein? Vamos ver o que a gente tem de carros aqui hoje também. Oi, Totô. Oi, Totô. Totô. Totô brabo. Eu sou brabo. Eu sou brabo. Eu sou. Eu sou brabo. Eu nem vi se tá piscando essa porra dessa câmera. Tá piscando. CB200. Vamos dar uma olhada aqui como que tá os carros. Hoje estamos com a câmera no capacete mesmo. Minha Brasília branquinha. Tá bonitinha pra caramba, hein? Ó a variante. Meu pai tinha uma variante. Coitadinha. Olha aí. Ó a fusquinha. Olha que carro lindo, velho. Muito louco, muito louco, velho. Um Buick? Que carro que é esse? É um Buick esse? Qual que é esse carro? Flatline. A gente consulta pela placa. Ó, tá vendendo, verdão. A placa, ó. A porta de trás tá meio aberta. Tá um pouquinho aberta só. A porta de trás tá um pouquinho aberta. Aí. Assim, porra, quem que se... Olha o que que os caras tão mexendo aí na coisinha do Atlético aí. Olha. Ó. Caravanzona aí, placa preta. Comodoro. Caravanzo. Comodoro. 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 Olha. A pintura tá linda, hein. Olha as coisinhas na pintura. Mas tá bonito. Ó. Belé. Corcelzinho. Que fechou. Olha o corcelzinho, ó. Tá inteirão, hein. Isso tá bonitão. Top. I'm lit. I'm lit. I'm lit. Ó. ele. Ótimo. Vem cá. E aí. E aí E aí E aí o churvetinho também tá lindo ali olha as rodinhas do golzinho não, golzinho do Voyage diferente do gol, trazer do Voyage olha de frente, parece um gol bonitão também o Voyage ele é assim olha olha essa ideia linda tá surradinha parece um banho de tinta novo esse aqui tá inteirão vamos descer agora vamos descer pro outro lado ali olha tem umas pontinhas de ferrugem olha o pitbull de novo olha o pitbull de novo ele colocou uma fechadura diferente aqui diferente usa uma alley pra não abrir mesmo tirou os apoios lateral aqui tem os apoios são três ou quatro apoios aqui na lateral também tampou isso aqui é legal que ele tem um negócio que dá pra você colocar barra de madeira ou de aço pra fechar, fazer uma coisinha em cima top top corta aqui olha que ciclo muito louco velho olha o escapão muito louco uau olha o cara sentado sentado como o que é velho olha нормan ali eleila o da saio x E aí Como você acha, Chico? Oh! Um bom momento E aí E aí